E agora no Reino Unido foi confirmada a primeira morte pela Ômicron. Como é que vocês estão lidando? Está mudando o comportamento, os procedimentos em Goiás? Como é que vocês estão lidando com essa nova realidade, digamos assim? Olá, Ares. Nós tivemos, como você disse, dois casos confirmados pelo sequenciamento genético em Aparecida de Goiânia, né? E tem dois casos ainda sob investigação em Valparaíso. São duas crianças que viajaram com a mãe da Etiópia para cá. Amanhã deveremos ter o resultado desse sequenciamento. Nos primeiros casos, no Brasil, os sintomas têm sido de leves ou inexistentes. Hoje nós tivemos a notícia do primeiro óbito relacionado à Ômicron. Estamos em estado de alerta. Algumas medidas estão sendo tomadas, além do rastreamento dos contactantes, enquanto não há a contaminação ainda comunitária. Também o aeroporto de Goiânia para exames de todas as pessoas que vierem de fora dos países. E também, no caso, a gente recomendou semana passada uma nota para todos os secretários municipais de saúde para que exijam nos seus municípios que aqueles eventos e shows que tenham a possibilidade de controle de acesso seja exigida as duas doses da vacina para que o evento aconteça. Bem como também teatro, cinemas, estádio também, que a vacina tem se mostrado eficaz. Secretário, nós mostramos ao vivo agora a situação do aeroporto de Goiânia, que está testando, mas é opcional. A pessoa chega do exterior, ela tem a opção de fazer ou não o teste. É normal, é isso? Ou tem algum outro mecanismo para monitorar essa pessoa que chega do exterior? Não, pela legislação brasileira, a gente não pode obrigar. O fato é opcional, tem uma adesão boa, mas a gente não é obrigatório. A conduta é opcional realmente. E a gente vai continuar com essa testagem em locais que são críticos. E nós estamos indo ativamente atrás das pessoas em relação à vacina. Hoje, a Wanda Vacina que nós criamos, o município de Goiânia também criou depois que fizemos esse lançamento, estamos com ela lá no Daia, em Anápolis, para vacinar em torno de 5 mil trabalhadores ainda que não foram vacinados. Então, nós precisamos intensificar isso, porque a vacina é segura. Estamos aí à beira do Natal e do Ano Novo. São festividades essas que geralmente as pessoas não utilizam a máscara, então a vacina é a segurança. Secretário, agora, diante desses fatos aí, a vacina, as vacinas que a gente tem disponíveis, já existem estudos mostrando que elas são eficientes e eficazes no caso da Ômicron também? Sim, Olores. Os primeiros estudos que saíram relacionados às vacinas que nós já temos no mercado brasileiro, elas têm demonstrado eficácia em relação a essa variante chamada Ômicron. E vale ressaltar que, em relação à Ômicron, os cuidados e as orientações, elas são as mesmas das demais variantes, tanto da Delta, da P1, da P2 e de outras que, porventura, possam surgir ainda. Mas a vacinação em massa, ela é fundamental. Quanto mais pessoas vacinadas, menor o ritmo de transmissão. Quanto menor o ritmo de transmissão, menos chances de ter novas variantes. Secretário, a gente tem acompanhado essas vans da vacina, tanto a de vocês do Estado, quanto a da Prefeitura de Goiânia, que tem circulado algumas regiões para levar a vacina. As pessoas entrevistadas sempre alegam, ah, eu não tomei porque eu não tive tempo. Então, assim, menos mal que não é aquela pessoa, né, aquelas procurações políticas, é por falta de tempo, né, menos mal, digamos assim. Não seria o caso, de repente, de mudar horário, mudar localização, de criar, mudar o formato também? Isso vocês estão orientando cidades do interior a mudar o formato, ao invés de esperar a pessoa ir ao posto, o posto ir até a pessoa? Ô, Luaras, nós temos buscado fazer de todas as formas para contemplar o maior número de pessoas. Tem feito no sábado, no domingo, à noite, drive-thru. Agora, nós estamos indo atrás das pessoas, né, então, assim, o que o poder público pode fazer em relação a isso, nós estamos buscando fazer, mas a gente precisa do engajamento da população também, né, porque, como o governador Ronaldo Caiado diz, o Estado, ele pode muito, mas ele não pode tudo. A gente precisa desse engajamento das pessoas também, mas nós já temos feito esses horários alternativos. Secretário, para a gente encerrar aqui, o Rio de Janeiro está enfrentando um problema com gripe, e é propício desse período. Aqui em Goiás, já se pode chamar de como é que está a situação? Porque no Rio de Janeiro a coisa está muito séria, os casos de gripes lá. Isso, lá, inclusive, tem sido objeto de estudo dos demais estados, porque está extremamente exacerbado na capital. Mas, nós esperamos que os demais estados, inclusive o Estado de Goiás, devem aumentar também, porque a vacina da influenza, o ano passado, teve uma procura mais baixa para a população. Então, boa parte da população não está vacinada. Então, é outro convite, é outro pedido que a gente faz para a população ir até a Unidade Básica de Saúde e vacinar de influenza. No mutirão que nós fizemos esse final de semana em Aparecido, Aloysio, nós vacinamos muitas pessoas, inclusive eu vacinei de influenza lá no mutirão, e é fundamental que as pessoas também vacinem de influenza, tendo em vista que são sintomas muito semelhantes, o comportamento da doença é muito semelhante. Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, muito obrigado aqui pela orientação e pelo apelo fazendo à população. Vamos tomar a vacina, tanto a Covid, tanto a gripe, vamos buscar as vacinas, porque é assim, né? É uma forma da gente ter, pelo menos a esperança de ter um Natal, um Réveillon próximo de quem a gente ama. Secretário, muito obrigado pela participação, boa tarde para o senhor.